Quem gosta de bala, levante a mão. Agora, quem sabe de onde vem a bala? Toda bala que chega em nossas mãos percorre um longo caminho de produção. Pois é, por trás de uma simples balinha, há uma série de fabricantes e de transportadoras que utilizam água, eletricidade, combustíveis e muitos ingredientes. Dependendo do tipo de bala e do sabor, ela pode conter açúcar, hortelã, frutas, amendoim, sal, aromas e sempre vai precisar de papel para embrulhar a bala. Mas também pode ter ingredientes artificiais, como acidulante, corante, espessante, estabilizante, aromatizante, humectante, conservante, ufa, um monte de coisas terminadas em anti que servem para fazer com que ela dure mais, tenha uma textura boa e para tornar a bala mais gostosa. Esses ingredientes passam por testes e são considerados seguros para o consumo, desde que não se exagere na quantidade de balas consumidas. E existem bons motivos para você consumir balas com moderação. E isso tem a ver com para onde vai a bala quando a comemos. Quando colocamos a bala na boca, o açúcar, um dos principais ingredientes da bala, é transformado em glicose. E glicose é o que o nosso corpo usa para gerar energia. Energia para correr, brincar, andar de bicicleta, estudar. Sim, mas quando consumimos muito açúcar, nosso corpo produz muita glicose. E a glicose que não utilizamos para gerar energia, o organismo transforma em gordura. E isso é um problemão, pois a obesidade prejudica a saúde de muitas maneiras. Sem falar que o açúcar, quando entra em contato com bactérias que ficam em volta dos dentes, cria um ácido que ataca o esmalte, provocando cáries. Os doces fazem parte da nossa cultura e podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que se coma um pouquinho de doce de vez em quando. Mas é bom lembrar que você tem opções. Frutas, vegetais, grãos e alimentos, como pães e massas, também fornecem a energia que a gente precisa para viver. E estes são parte da nossa alimentação e nutrição de todo dia. E tem mais. Que tal procurar na internet e em livros dos seus pais e avós receitas de balas caseiras que utilizam ingredientes naturais e são deliciosas. Combine com seus amigos um dia de culinária e descubra como fazer diferentes receitas de balas caseiras. Por terem menos ingredientes artificiais, não trazem riscos à saúde se consumidas com moderação. E por não passarem por um processo industrial, você ainda pode controlar o uso de água e de energia ao produzi-las. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. E aí Legenda por Sônia Ruberti